O Evangelho é o poder de Deus para salvar alguém do pecado, aí sim, acabou a história. Porque de fato nós estamos do lado de baixo e Deus está do lado de cima, que é um poder fora de nós e nós estamos nas lamas do pecado, escravizado e nós precisamos de libertação do pecado. Ali sim, quando olhamos e nos concentramos para esse poder e percebemos que esse poder, além de ser poder sobrenatural, é um sacrifício vivo que substitui nossa carga de pecado e reclamamos que esse poder venha entre nós e nos abata todo o orgulho para que esse poder se reproduza em nós, isso é o Evangelho. Porque isso que Deus está procurando fazer é o mais pecador dentre nós aqui. Não se entristeça, cada um de nós aqui tem sua tentação, as nossas tentações não são as mesmas. Você é tentado, ou seja, existem várias tentações em uma única pessoa só, mas tem uma tentação mais forte que é o botão vermelho do diabo que está perto. Cada um de nós aqui tem a sua própria tentação e cada um de nós tem o seu próprio hábito de pecado. Então, você que é o mais tentado aqui no nosso meio, você que é o mais pecador aqui do nosso meio, que tem mais pecado, não se desespere. Porque pessoas como essa que Deus está procurando para revelar o poder dele e lhe apresentar diante do universo o porquê Jesus morreu, essa aqui é a verdade, isso é que é o Evangelho. Então, como igreja, estamos a viver um falso Evangelho, diferente do verdadeiro Evangelho. Agora, com as vossas mentes, a vossa atenção, prestem sua atenção aqui no capítulo 18 de Mateus, o verso 23 está a falar de Evangelho. E aqui, o verso 23 de Mateus, nessa parábola, ela fala da história de um credor que devia um certo Senhor, que lhe pediu que lhe perdoasse a dívida, foi perdoado, mas não mudou. É o que está a dizer aqui. Então, na verdade, essa parábola ilustra o plano da salvação. Vamos começar a ler parte por parte, vamos desmistificar aqui o falso e o verdadeiro Evangelho. Notem, verso 23, por isso, o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus que? Notem que já falou, o reino do céu é semelhante, já comparação. Aí, a parábola já está me falada, é algo que o nome dele é Evangelho, o reino do céu é o Evangelho. Então, esse rei é Deus, que já quer ajustar conta conosco, pecadores. 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talento. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido a mulher, os filhos e tudo quanto possui, até que a dívida fosse o quê? Paga. Agora, esse indivíduo, dentro dessa parábola, ele devia uma multa, uma dívida multimilionária. Então, lhe foi decretado que ele fosse vendido junto com a sua família. E não é verdade que nós também, na condição de pecadores, somos devedores a Deus? Sim. 26. Então, o servo, prostrando-se, reverente, rogou, se paciente comigo e tudo te pagarei. Ou seja, ele aqui está a pedir perdão a Deus, está a rogar por perdão dos seus, o quê? Pecados. 27. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então, ele recebeu o perdão dos pecados. Morte de Cristo na cruz, pagando a nossa dívida. Vamos continuar a leitura. Agora, aqui vem o ponto da questão. Olha, o falso evangelho aqui. Agora vai ser desmistificado. 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrando os seus conservos que lhe deviam, sem denário, e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava sempre a gente comigo e te pagarei. 30. Ele, entretanto, não quis. Antes indo, se lançou na prisão até que saudasse a dívida. Da vez só lhe perdoaram, e ele próprio, na vez do outro, lhe pegou e lhe atirou aonde? Na prisão. 31. Vendo seus conservos, o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que lhe acontecera. Então, seu senhor chamando, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Então, devias-te igualmente compadecer, disse, eu conservo, como também eu me compadeci de ti, e indignando-se, o senhor entregou o verdugo até que lhe saudasse e pagasse toda a dívida. Aqui tem a revelação do falso evangelho. A falsa justiça pela fé. Por isso é que o tema é o evangelho que nos destruiu. Agora vamos ver se nós não estamos dentro desse evangelho aqui, é aqui onde está o problema. Porque esse indivíduo, que devia uma multa multimilionária, ele orou a Deus, que é o seu senhor nesse caso, para que lhe perdoasse a dívida, os seus pecados. Ele foi perdoado. Mas esse indivíduo aqui, esse homem, a dívida dele foi perdoado, os pecados, ele foi perdoado. Mas ele não teve uma concepção, não teve um senso da misericórdia, da graça de Deus. Não teve esse senso da graça e da misericórdia de Deus, por ter perdoado os seus pecados. Ele continuou na mesma prática. Ele não teve, esse indivíduo aqui dentro da parábola, não teve uma experiência de conversão. Ele não nasceu de novo. Se ele foi batizado uma vez na vida, ele saiu das águas e batimãs vivo. E não saiu o quê? Morto. Falso evangelho. Um evangelho que permite o pecado continuar no novo nascimento. Na verdade, esse é um evangelho falso. Um evangelho que promete perdão de pecado sem reforma. Um evangelho que confunde excitação emocional com cristianismo. Esse é um falso evangelho. E, de fato, é esse evangelho que predomina no nosso meio. Um evangelho que permite o pecado continuar na esperança do novo nascimento. Um evangelho que só quer perdão, mas nunca é transformação do coração. Um evangelho que não traz conversão do coração, só perdão. Um evangelho que só quer pedir perdão a Deus e continuar na mesma prática do pecado. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. E nós, de fato, bebemos desse evangelho. Há o problema que nós agora estamos lá dentro. Esse é o problema. Hoje em dia, a nossa igreja recebeu esse evangelho. E muitos creem, admitem que é normal, no novo nascimento, já depois de nós recebermos a conversão, o pecado ainda continuar na experiência do novo nascimento. E que nós vamos somente continuar pedindo perdão a Deus e não nos importando com a mudança. Mas sempre que nós estivermos num hábito pecaminoso, se pecarmos, temos que pedir sim perdão a Deus, isso é bom. Mas além disso, temos que pedir conversão para a informação do coração, para Deus tapar aquela brecha, para não voltarmos a cometer o mesmo exato. A palavra de Deus é cheia de promessas de Deus. Temos que suplicar o poder de Deus, porque o perdão de Deus, a justiça pela fé ensina que o perdão de Deus não é só um ato judicial, não é uma declaração só. O perdão de Deus é poder, é transformação. Quando Deus nos perdoa, na verdade, esse perdão está a transformar o coração lá dentro. Muitos de nós esperam nascer na santificação. Muitos de nós esperam ter a conversão na santificação. Nós temos essa ideia na cabeça de que hoje recebemos a vida cristã e estamos a viver com Cristo, mas estamos a esperar de um certo tempo em que vai se apoderar em nós uma magia, um êxtase mágico que vai nos ser tomado de poder e aí nós vamos ficar rígidos na plataforma. E isso nós temos a ideia que será a conversão que nós esperamos na santificação, mas isso é o pior engano, isso aqui. Tanto a conversão como o novo nascimento é no princípio quando nós saímos do serviço de Satanás para o serviço de Deus. Nós somos convertidos, justificação pela fé, conversão. Justificação pela fé é novo nascimento. O novo nascimento ou a conversão, a lavagem do coração, ela acontece na justificação. A santificação também acontece lá. Então, nós vamos responder aquela pergunta de Jeremias com Ezequiel capítulo 36. Vamos a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Estamos a ler uma promessa aqui. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Existem duas coisas que estão em oposição que, de fato, nós temos que vencer os nossos pensamentos e a palavra de Deus. Um lado é os nossos pensamentos. O outro lado é a palavra de Deus. Quem tem poder? Meus pensamentos não têm poder. O que tem poder é a palavra de Deus. A fé é andar na luz que Deus nos deu. Fé é receber a palavra de Deus como a voz dEle, o pensamento dEle para a nossa vida. Não há abiantação em relacionarmos aqui, mas temos que receber a palavra de Deus. Não na forma literária. Temos que receber como poder. Se aqui no versículo 26, estamos a ler assim, no versículo 25, estamos a ler assim. E essa é a resposta para darmos aos Jeremias. Então aspargirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Você está entendendo isso como Deus falando ao povo de Israel? Ou está a falar para mim? Está a falar para mim? 26. Dar-vos-ei novo coração. Ou Deus está mentindo? Ou então, ao ler isso, e eu creio que é verdade, recebi com oração essa palavra, essa promessa. E de fato eu já creio que eu tenho esse novo coração. Ou isso aqui é mito, ou então continuamos na vida que estamos. Não tem como. Dar-vos-ei um novo coração e porei dentro de vocês um novo espírito. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e porei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observareis. Mas ao ler isso, como é que você entende, querido irmão? Como é que você entende isso aqui? Será que entendemos só assim? Ou você entende que isso aqui só recebemos no primeiro dia que nós recebemos o quê? A fé? Não. Então temos que ver como é que nós lidamos com a palavra de Deus. Na verdade, todas as promessas de Deus já são nossas. e nós temos que nos apoderar da palavra de Deus. E aqui, quando Deus fala que nos dará um novo coração, Ele de facto já deu um segredo que preciso partilhar com os irmãos. Na questão da tentação, isso é fato, querendo ou não. Ainda que Satanás venha com sua carga de tentação para nós, mesmo antes que nós recebamos essa tentação, ou não cedamos a essa tentação, a vitória já é nossa. Porque essa vitória está conosco. E essa vitória é Cristo. Essa realidade também precisa estar conosco. A vitória já é nossa. Antes que a tentação venha, nós só não temos sabido se apropriar das promessas de Cristo. Só não temos sabido isso. o verdadeiro evangelho não admite a sequência do pecado e vive onde todos nós estamos lá mergulhados, todos estamos errados nisso aqui. Outros têm pensado dessa forma aqui, o estilo de vida que nós temos aqui, que é essa forma aqui, deixa eu ilustrar, tipo como? recebi o cristianismo, estou a viver, então, bom, eu caí na minha fraqueza, levantei, caí, levantei, amei, mas caí, levantei, e assim vai. Então, entendemos que toda essa fase de cair, levantei, que até aqui já passei, faz parte da minha experiência como cristão. Irmão, certo ou errado que nós não temos pensado assim? Certo. A fase onde nós já caímos nos nossos hábitos de pecado e as quedas que nós até aqui já caímos e temos caído, nós entendemos que isso faz parte da caminhada do cristão, que o peca levanta. peca, levanta. E entendemos que isso faz parte da experiência cristã, entendemos que isso faz parte do amadurecimento cristão. Agora, você quando vem na tua casa, pense sobre isso, você vai ver que você ofendeu Deus, você negou o sacrifício de Cristo, você disse com os teus pensamentos que o sacrifício de Cristo não é suficiente para te guardar de pecar desde a primeira fase que você recebeu o cristianismo até Jesus voltar. É possível sim, não pecarmos desde a caminhada da fé até Jesus voltar. Agora, isso não é só eu, é a palavra de Deus, também não tenho nada, sou pecador como vocês, mas a palavra de Deus diz que é possível sim. Na verdade, vamos em garatas, vamos começar a ler a Bíblia, vocês não podem dormir, tá? Eu queria que vocês entendessem essa questão, porque aqui está se falar de algo muito importante, está se falar do verdadeiro evangelho e o falso evangelho. Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, onde diz que Cristo não é ministro do pecado, Gálatas capítulo 3, estamos lá, Gálatas capítulo 3, alguém já encontrou? Versos quem? Gálatas capítulo 3, 13, né? 3, 13, onde diz que Cristo não é ministro do pecado, Gálatas capítulo capítulo vai, procurem aí, Gálatas capítulo 3, ok, encontramos ou não? já, né? vai, fiquem com Gálatas capítulo 2, verso 17, tá? 2, 17, Gálatas, 2, 17, é, atentem aqui, nós estávamos a explicar naquela hora, vou voltar a repetir para você entender bem, ainda não vamos explicar o Gálatas 2, 17, que eu que pedi para abrirem, mas deixa exemplificar para vocês sobre a questão do evangelho, nós somos salvos em três fases, justificação, santificação, e glorificação, justificação, é na justificação, aonde nós recebemos a conversão do coração, conversão, em poucas palavras, é uma meia volta no sentido contrário, se eu andava por essa direção, agora ando dessa direção, isso é conversão, justificação, é na justificação, onde acontece o novo nascimento, nós nascemos do Espírito Santo, na justificação, é lá onde somos convertidos, e nós somos santificados na justificação, a lavagem da nossa natureza começa na justificação, agora é assim, dali para frente, de acordo com o verdadeiro evangelho, a fase que eu vou viver depois do novo nascimento, depois dessa conversão, dessa justificação, o que eu estou a viver, é a experiência da justificação, pensou que os irmãos entendam bem aqui, vou colocar duas coisas aqui, a primeira é a experiência do pecado, que falei há bem pouco tempo, e o segundo é o que eu expliquei agora, a experiência de Cristo, a experiência do pecado e a experiência de Cristo, o que é a experiência do pecado? essa mentalidade que eu e você temos, que recebemos a fé e estamos a caminhar, então na minha fraqueza, caí nesse pecado, levantei, olhei, então é dessa forma que ele tem me deixado cair, ali caí, mas naquele pecado, e no outro caí, não é naquele pecado, então eu junto todas essas fases, e eu entendo que de fato essas fases fazem parte da minha experiência que é cristã, praticamente você está a aprender com pecado, ele é que está a ser teu professor, praticamente você está a ter experiência do pecado, mas a experiência de Cristo é, na justificação você recebe poder, Cristo habita em você, já não é mais Cristo, já não é mais você a viver em ti, é Cristo habitar em você, então você agora, ao viver essa fase do novo nascimento, você está a viver a experiência da justificação, que é a experiência de Cristo, então você vai viver a própria vida de Cristo, que é uma vida de tentação, vitória sobre as tentações, porque você já tem esse poder da justificação, a justiça imputada que você recebeu, que é que te capacita para você vencer as tentações, então você está a viver uma vida de provação, a justiça imputada te capacita para você permanecer nas provações, você vive uma vida de dificuldade, privação, e uma vida de sofrimento por amor de Jesus, mas nunca rendido ao pecado e somente a Jesus, essa é que é a experiência de Cristo, sei que os irmãos entenderam, sei que não, mas essa é que é o contraste entre o falso verdadeiro evangelho, se consideramos a primeira possibilidade, Gálatas 2,17 responde assim, mas se procurando ser justificado em Cristo, é o que eu falei segundo, estamos a ver, mas se procurando ser justificado em Cristo, justificação não é receber novo coração e novo nascimento, sim, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, éramos, dar-se-á caso de ser Cristo ministro do pecado, não, então se eu admito que isso faz parte da experiência da justificação, isso significa que a justificação de Cristo que ele me deu lá atrás é uma justiça carregada de que? De pecado, então temos problema sério com o evangelho que andamos a receber, temos um problema sério com o evangelho que andamos a receber, se eu creio que é normal e na fase da santificação pecar e levantar, e isso faz parte da minha caminhada cristã, faz parte do meu amadurecimento como cristão, não estou ficando maduro, então essa experiência aqui é uma experiência que faz parte da justiça de Cristo, sempre se vão estar entendendo, porque essa é a fase que eu estou a caminhar para o céu, e essa fase que eu estou a caminhar para o céu está a me ensinar a experiência em que eu ontem caí nesse pecado, levantei, hoje caí nesse pecado, esse pecado me deixa cair vezes, apoio e vezes, e eu aprendo, então já vi como ele me deixa cair, e ali eu estou a ter experiência com isso, como a santificação e a justificação é só uma, essa é a justiça comunicada, aquela imputada, então eu entendo com isso que essa fase da experiência faz parte da justiça de Cristo, porque a santificação também é justiça de Cristo, está dentro da roupa de Cristo, então eu estou a entender que essa fase da experiência está dentro dessa de Cristo, e faz parte da justiça de Cristo, mas eu estou a ler na Bíblia que Cristo viveu 33 anos, nunca pecou, como é que essa fase da experiência vai fazer parte da justiça de Cristo, olha, nós estamos num grande erro, talvez seria bom se não recebessem muito evangelho e alguém viesse nos pregar conforme está nos pregar aqui nesse detalhe, pelo menos não ia mover aquela água turva que nos contaminou e na nossa cabeça só ia manter esse senso do verdadeiro evangelho, nosso apego só ia ser a Deus, você não está a ver os outros na idade média a fé deles dá inveja, que dizer do Ivaldense que para pregar o evangelho todos se abnegaram até cavar túnel embaixo da terra daqui até lá só para levar a obra do evangelho, foram se matricular na faculdade não para aprender e receber diploma mas para pregar mesmo só aos do mundo, que dizer de Columbano que levou a obra da educação construiu dos oito escolas de sustento próprio de tanta sabedoria que ele até chegou a domar leão pelo poder de Deus que dizer de Martinho Lutero que estava tão decidido a avançar e a enfrentar toda a turba do poder papal e ele disse ainda que tenha lá mais de mil demônios eu vou chegar até lá que fé é essa aqui que dizer da fé dos nossos pioneiros então existe fé dos nossos antepassados que dá inveja o nosso grande problema é que você e eu ainda estamos no conflito na batalha do comportamento nós não estamos no grande conflito estamos no conflito do comportamento nós não podemos esquecer que temos uma natureza caída não podemos esquecer que temos uma natureza carnal diabo vai sempre tentar essa natureza então precisamos entender aqui mas o ponto principal de que estamos a falar aqui é é certo que todos nós já caímos nessa mentalidade e até agora ainda estamos lá uma coisa é eu saber o caminho e a outra é eu andar no caminho isso é que é difícil mas nós cremos que a fase cristã de que eu fico a cair faz parte do meu amadurecimento então justificação ela é compartida em justiça imputada e justiça comunicada ambas compõe a roupa de quem de Cristo essa roupa de Cristo é a própria vida dele que ele viveu literalmente fisicamente na terra que nunca pecou essa vida dele que se sacrificou na cruz que agora ele pegou o mérito vou dar meu sacrifício pela substância dos pecados dele e vou dar minha vida pela vida que eles não têm para eles verem uma vida vitoriosa então o nome dessa vida é roupa que é justiça vestir essa vida essa vida de Cristo essa justiça então quando eu creio que hoje eu estava no mundo Deus me perdoou meus pecados passados e agora estou na igreja e então andei então senti um desejo aqui caí naquele desejo e depois aprendi e amanhã mais caí lá aprendi e depois mais em outro ponto então compreendo que nessa fase faz parte da minha espécie do meu amadurecimento porque eu assim estou a caminhar para uma fase fala grande perigo aqui escuta essa aqui eu estou a caminhar para uma fase que depois esses todos os pecados já não vão existir que mas isso é perfeccionismo porque eu queria que aquela fase como eu ainda não era adotado então estava escorregar que escorregar ali mas agora estou a amadurecer estou a ficar já com conhecimento já sei ali não dá ali é para pecar ali já deixei então eu entendo que vou chegar numa fase que já tenho agora todo o amadurecimento e já não vou mais pecar agora me responde quantos anos você está no cristianismo se até hoje você já parou de pecar nunca é por essa razão que nós estamos aqui nessa desgraça esse é o problema aqui se pelo menos nós não tivéssemos essa confusão recebêssemos só o poder de Deus tal como é sem essa confusão de evangelho dessa desgraça e só vivêssemos como um menino como uma criança que está aí no colo que só depende da mãe não importa se hoje tem dinheiro para jantar ou não ele só sabe que vai comer só sabe que vai jantar foi atrás está a brincar sabe que daqui a pouco se barriga reclamar vai vir comer e tudo mais e se sente tão protegido com uma mãe que tem aqui em casa ninguém do mundo pode me abalar se isso também tivesse só aqui na nossa cabeça se o verdadeiro evangelho entrasse e não encontrasse o falso nós não teríamos essa ideia de que hoje estamos a pecar mas depois isso mesmo vai deixar uns até colocam no sonho um dia esse pecado já não vai existir isso é perfeccionismo porque você colocou suas próprias metas você colocou seus próprios objetivos você colocou os teus próprios que um dia você não vai mais pecar isso não é de Deus nós estamos em sério problema irmão nós estamos em sério problema isso aqui foi rejeitado em 1888 e também vai ser rejeitado por você e por mim hoje e agora vamos rejeitar isso aqui vamos rejeitar isso aqui será que cremos mesmo nisso aqui agora o verdadeiro evangelho a verdadeira justiça pela fé ensina que a experiência que nós damos na santificação é a mente de Cristo que aprendemos lá atrás ou seja no evangelho verdadeiro nós recebemos a justiça imputada de Cristo carregado de poder que é o novo nascimento e o novo coração e aquilo foi um poder que transformou a minha vida que agora os pecados passados que eu amava agora já odeio e esse poder agora me trouxe um amor a Deus então ao seguir dali para a santificação essa fase da santificação eu agora só estou a viver só estou a demonstrar só estou a revelar a experiência que eu tive na justificação é isso aqui por isso que estamos a explicar-se de forma calma e detalhada então vamos falar aqui de forma simplificada quando eu era mundano eu amava as coisas do mundo todas lá que eu amava quando eu era mundano está aqui irmão domingos era mundano amava as coisas do mundo mas a partir do momento que Deus me chamou da estreva para a sua maravilhosa luz a partir do momento que Deus me buscou então Deus abateu o meu coração comecei a odear as coisas do mundo que eu fazia agora o meu coração foi mudado e transformado dali para a frente irmão domingos a viver tinha que ser assim tinha que ser assim ao viver nessa fase da santificação eu daria revelaria demonstraria a experiência que aconteceu comigo naquele dia quando Deus me abateu por terra quando em testemunha toda a igreja fui batizado o coração estava com fogo do Espírito Santo o que aconteceu é que eu também não sei só Deus é que sabe o que aconteceu no coração seria isso que eu estaria a viver hoje à frente de vocês e esse tipo de vida você agora pode ver nos antigos do passado Paulo quando recebeu o evangelho lá na estrada de Damasco quando Cristo lhe apareceu saiu dali com fogo certo ou errado sim aquele é que aspeça então quando estamos a fala de revelar o evangelho perante o mundo vindicar o caráter de Deus demonstrar ao mundo e ao universo a eficácia da graça de Cristo não é no decreto dominical é depois da justificação agora como nós aprendemos errado que não primeiro vem justificação depois vem santificação e vai chegar o dia que vou demonstrar você está a ser perfeccionista agente da nova era o verdadeiro evangelho te faz descer do alto para baixo diz Filipenses capítulo 5 versos capítulo 2 versos 5 que Cristo desceu não se exaltou o falso evangelho ele te faz subir para si querer se igualar as alturas de Deus então se você está esperando que um dia vai chegar que você já vai parar de pecar em todos os pontos se enganou se enganou por isso é que eu ainda sou de opinião que nós temos que lutar a Deus em nossas nações todos os dias para nos dar um novo coração não sei o poder de Deus não falha e tudo mais mas Senhor perdoa-nos porque até aqui compreendemos mais perdoa-nos porque deixamos ser levados por um evangelho misturado perdoa-nos porque acreditávamos que esse evangelho de fato hoje vai nos deixar ainda um pouco de pé um pouco arrair nos pecados mas amanhã vamos pecar perdoa-nos por isso todas as coisas mas que nos dá só um novo coração sim nos dá um novo coração que não peca às vezes nós andamos tem medo dessa palavra sem pecado a palavra perfeição dá medo porque nessa terra nós não conhecemos um outro tipo de vida senão o tipo de vida só de pecar desde o norte mar ao leste e sul desde um confio da terra até o outro os habitantes da terra que nós conhecemos aqui é só pecado não tem atenção quando dá para esconder irmãos nós só conhecemos o pecado nessa terra e eu até não gosto muito da ideia que nós temos que começar a esconder os pecados pecado não é nosso amigo pecado não é nossa família não é nosso irmão do jeito nenhum tem que ser exposto na praça é mesmo assim então o tipo de vida que nós aqui conhecemos é só pecado mas o evangelho como disse nosso irmão é boas mas é o poder é o boas não vai ter poder o evangelho que é boas não vai ter poder ele nos traz sabe porque eu aceito recebo e gosto do evangelho da mensagem de 1878 e não recebo o evangelho de 1517 de Martinho Lutero porque o de 1878 ali é revelado o poder da justificação é um evangelho de promessa um evangelho de coragem um evangelho de certeza de poder estamos a falar muito vamos lá no terreno da Bíblia uma revelação que faço aqui não se entristeça pela condição depravada e desesperada que nós estamos não faça isso na tua cabeça diabo gostar disso não lhe desse motivo não lhe desse motivo talvez você perguntaria e agora não vamos pecar mais agora essa possibilidade é por causa do faço evangelho é por causa do faço evangelho então você hoje não apostatou que isso fique bem claro mesmo aqui vamos ser sinceros com cada um de nós é a própria Bíblia que está a falar hoje você continua a depender no cristianismo não apostataste sabe por quê se engana não é por que você não come carne não é por que você anda a orar lembre-se do pequeno grupo Eda Yechu não é por que você fez viagem missionária porque você sabe cantar sabe pregar conhece a doutrina olha as gravatas não é por causa disso hoje você solta de pé no cristianismo e louvamos seja Deus por essa revelação porque Jesus orou por você para não apostatar e buscou disse aquela hora mesmo antes da tentação chegar você já venceu porque a vitória já está contigo você crê nisso está vendo antes da tentação vir a vitória já nós só temos que abarrotar esse cérebro franco que foi enfraquecido com as carnes carne mesmo de comer que deteriorou nossa cabeça essas emoções esses hormônios que hoje nos vai ficar assim amar nos faz assim por isso é que nos faz confusão nós precisamos receber a palavra de Deus a palavra de Deus é o pensamento dEle a palavra de Deus é a voz dEle ao recebermos essa palavra temos que receber não como letra preta mas a palavra de Deus há uma energia divina na palavra de Deus que transforma a mente e nos dá um novo coração eu topi ou mito Deus pode nos dar uma vida que está além dos nossos alcances Deus pode nos levar até os nossos sonhos mais ousados que nós nunca pensamos há dois tipos de vida essa vida de pecado onde nós estamos lá nós mesmos como igreja estamos lá porque nós pecamos mas há um outro tipo de vida que Deus está oferecendo dentro do evangelho que você já não peca então você só está de pé eu não apostar estamos até aqui porque Jesus orou por nós agora vamos entrar na Bíblia eu gosto disso Marcos 22 é por isso às vezes quando não estou com os irmãos não estamos a estudar a Bíblia a pessoa se sente malha não sei o que esse mundo então nós temos que estar assim para começar a se fortalecer o irmão Cláudio uma verdade que temos que aprender aqui essa revelação aqui que temos que aprender aqui é o seguinte o grande trabalho que precisamos fazer dentro da nossa igreja é animar-nos uns aos outros nas nossas tentações encorajar-nos aos outros nas nossas tentações ajudar o irmão a parar de pecar ajudar o irmão a vencer as tentações como família que nos conhecemos sabemos onde é que está os nossos pontos fracos você já sabe que o irmão condescende muito naquilo e tudo mais anima o outro a vencer a tentação essa é a obra de dentro que temos que fazer nos animar nos encorajar nas tentações nos fortalecer na prática da vitória sobre os pecados um para com o outro essa é a obra que está aqui a fazer isso então Jesus fez isso quando orou por nós não só em João 17 mas em Marcos 22 ele orou por nós verdade presente vamos em Marcos 22 ah não é Marcos 22 é Lucas 22 vamos lá Lucas 22 ok Lucas 22 verdade presente Lucas 22 então nós só não apostatamos porque Jesus orou por nós olha o que está a dizer aqui Lucas 22 versos 31 Simão Simão domingos domingos eu tenho visto essa oração até para mim na minha vida em particular domingos domingos este satanás te pediu te reclamou para te fazer o que? Elísio satanás te pediu para te peneirar você acredita nisso aqui e você sabe você sabe aquilo que mais você prega é onde mais você vai sofrer as paradas do diabo sabem disso né é mesmo assim prega uma coisa e aí eles vão estar agarrados é mesmo assim é assim que acontece mas aí não podemos começar a ter medo dele no agape não existe medo eu gostaria de ficar aqui a falar que a noite evangelha está pela fé grande não podemos ficar aqui três horas só a falar do agape agape é diferente do amor humano mas vamos falar mais dá para frente os cristãos que receberam o agape no coração abalharam a cidade da grécia nós não amamos como nos amamos não amamos com agape amamos com amor heró o amor humano mas vamos ainda ficar que não acabamos estamos em lá que lucas 22 versos 31 o que que está a dizer aqui para nós está dizendo assim Pierre Pierre este satanás pediu te reclamou para te peneirar como o que como o trigo vamos fazer na verdade satanás não quer que nos apostar temos sim ele quer que nos apostar temos ele quer mas ele também sabe que se te trazer carne você já não vai comer se trazer bebida cerveja já não vai beber então ele só vai te desviar da batalha única forma de satanás que vai desviar mas vamos falar para o texto bíblico para não começar a ficar palavra estamos no 31 ok 22 31 né então simão simão és que satanás pediu para te peneirar isso é cada um de nós o verso a seguir Jesus está a orar eu porém Jesus roguei por ti Pierre roguei por ti Elísio para que a tua fé não diz que dei faleça quantas vezes você mesmo escorregou caiu mesmo num pecado você errou mas você reconheceu teu pecado confessou foi contar ao pai o que aconteceu e continuou essa força esse poder veio de ti é a oração que ele fez amado fala se a vitória já não está contigo se imagina se nós fôssemos satanás e ver alguém que nós queremos que ele saia do caminho lhe fizemos pecar agora temos a vitória uau lhe fiz pecar agora vou lhe reclamar como meu e está a ver mesmo ele a levantar a confessar e a receber poder a caminhar isso não irrita satanás praticamente você está lhe falando tá bom me deixaste cair mas também não vou ficar contigo aqui nunca então poder está sim conosco nós deveríamos aprender muito da palavra de Deus andamos a perder tempo só então eu porém Jesus roguei por ti cada um de nós que está aqui para que a nossa fé não lhe faleça por isso não está a morrer aqui agora tu pois quando te converteres fortaleça os teus que aqui estamos a mentir quando você se converter quando você entender o verdadeiro evangelho e aprender a dar os primeiros passos no caminho do verdadeiro evangelho e o pecado não tem mais domínio sobre você pega teu irmão que está aí também lhe socorra lhe tire também do pecado lhe fortaleça nas tentações saiba se cometeres se fizeres um irmão se converter do seu caminho de erro você converteu seu irmão dos pecados e cubiste mil milhões de quem de pecado é assim essa é a obra que tem que se fazer aqui na igreja então o problema o problema da nossa igreja não é conforme apontar o problema é pecado sou fonte origem do pecado em nossos corações é mesmo assim Deus tem que nos purificar do ego então Simão aprendeu Simão aprendeu na experiência dele pessoal e nós também vamos aprender na nossa experiência pessoal então vou querer ler com os irmãos algumas promessas algumas promessas do evangelho que de fato vão nos fortalecer até que grau nós somos pecadores depravados sujos A Bíblia nos ensina que o universo aguarda os anjos aguardam o mundo nos aguarda o universo todos os seres que nunca pecaram os anjos o mundo nos aguarda a própria igreja nos aguarda o mundo nos aguarda o universo os anjos o céu celestial a própria igreja nos aguarda é Deus que montou esse espetáculo esse palco para revelar o seu caráter no coração mais degradado o mais poderoso dentro o mais tentado dentro dos homens é o mais poderoso que todos também o mais pecador que todos é o que vai ser mais elevado às alturas do pecado Deus sabe fazer isso aqui Deus sabe fazer isso aqui por isso não podemos ter medo do pecado então mais outro conforto nós precisamos entender o que é o agape o agape é o amor de Deus se queremos entender o que é o agape nós vamos abrir 1 João 1 João 1 João 1 João 1 João capítulo 3 capítulo 3 vamos já ficar no capítulo 3 1 João capítulo 3 antes antes do agape vamos ler o versos 9 nós precisamos ser perguntados por Deus assim ver como é que está o medo da nossa cabeça o versos 9 fala assim todo aquele que é nascido de Deus o que é nascido de Deus é nascido do Espírito na conversão todo aquilo que é nascido de Deus pronto estava no mundo e depois foi chamado para o que a conversão né todo aquilo que é nascido de Deus não peca por que que não peca porque a semente divina permanece nele ora esse não pode ver pecado porque é nascido de Deus pergunta cremos nós nisso eu creio nisso você crê nisso aqui está a falar assim hoje eu saí do mundo entrei para o cristianismo convertido nascido de novo sem pecado o versos 9 está a dizer que aquele que nasceu de Deus e foi convertido não peca ou seja ele pode viver até Jesus e vir nunca pecar essa é uma pergunta que eu vou fazer cremos nós nisso não pensamos me responder sim ou não é só perguntar mesmo assim só retórica cremos nisso para ajudar a pensar se cremos nisso ou não é o seguinte você podia fazer essa pergunta santo peca será que o que é justificado peca não é assim bom o que é justificado nós podemos pecar sim a possibilidade de nós pecar sim isso é verdade mas nós só pecamos quando nós dispensamos o controle do espírito santo porque Galatas 5 16 fala digo-vos andai no espírito e jamais satisfareis a conscuficiência da carne aí está dizendo jamais jamais então o espírito santo é mais forte que a nossa natureza caída para ele tomar conta da nossa natureza caída nós temos que perder o controle dessa natureza porque nós aqui agora ainda nós é que estamos a assumir essa natureza nós é que estamos a controlar porque não é que queremos dirigir nossos pensamentos não é que queremos seguir nossos caminhos nossos corações mas aquele que aprende a desconfiar dele mesmo daí quando você tem desconfiança de irmão eu fulano ei fulano eu não lhe confio eu perdi confiança no fulano aprende a desconfiança do teu próprio coração e isso mesmo é literal e não é simbólico você entendeu o que? o sacrifício de Jesus aprende a desconfiar de você quando perdemos o controle da nossa natureza é festa para o Espírito Santo ele vem é como uma casa que os militares destruíam tudo e ele tem que chegar a passar o controle daquela casa ele vem assume o controle total de nossa natureza nós somos dominados pelo Espírito Santo e quando somos dominados pelo Espírito Santo ele assume o controle de nossa natureza caída e somos guiados pelo Espírito não somos guiados pela nossa natureza carnal porque o que é da carne não pode agradar a Deus mas do Espírito é que agrada a Deus então quando nós somos dominados pelo Espírito Santo nós não vamos ter como pecar porque o Espírito é mais forte que o pecado e a nossa natureza caída então se o Espírito continua a guiar nossa vida até Jesus voltar nunca tem pecado ali agora se num certo momento numa certa fase eu dispensar o controle do Espírito Santo eu pego não tem como porque porque eu dispensei o controle do Espírito Santo aí mesmo vou pecar não tem como então nesse ponto é possível sem pecados se não fosse assim então teria um erro e o único erro que teria aqui era qual a pessoa é justificada dos seus pecados e ao caminhar quando ele é justificado quem é que mora no coração dele pecado ou Jesus Cristo e não podem habitar os dois ou Cristo dentro do pecado fora ou pecado dentro do Cristo fora então se continua assim se ele pecar isso está na culpa do pecado por isso que aqui diz que Cristo lá diz que Cristo não é ministro do pecado e aqui diz que todo o que é nascido de Deus não peca porque a semente essa semente é Jesus preste atenção na revelação que vai suceder agora tá a semente de Deus permanece nele essa semente é Jesus está lá em Gala está certo a semente a semente de Deus não é Jesus permanece em você e como Cristo não pecou e ele permanece em você então você não vai pecar também mas Cristo não habita no teu coração pessoalmente ou literalmente corporativamente isso é paganismo tá Cristo permanece em você pela fé porque Jesus está na palavra então você quando recebe a palavra de Deus pela fé Cristo está na palavra e essa palavra vai fazer em você o que ela mesmo fala no verso e é o que você vai ser então o novo coração é formado quando a resma de palavra que você colocou no coração todas estão lá dentro e essa palavra está no teu coração você está em decor e na tua cabeça e você de facto descansa nessas promessas nessas palavras então essas palavras vão formar um novo coração em você é dessa forma que acontece então ali Cristo começa a ser formado no crente então vamos terminar já por aqui vamos terminar só com as últimas promessas para nos fortalecer aqui promessas das escrituras sagradas no livro de João Jesus falou que ele veio destruir as obras do diabo Judas capítulo 1 verso 24 Judas 1 24 ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com alegria imaculado diante da sua glória não estamos cansados de ler esse texto já é decoro né já é decoro já conhecemos uma reverência que nós não temos ainda na palavra de Deus é repetir o mesmo verso que já conhecemos toda hora não importa se já está na cabeça ler só o conhecimento de Deus é infinito em cada vez sempre vamos aprender quando nós já conhecemos aquele texto não precisamos mais ler talvez mesmo até ali onde você já entendeu vai ficando só ali até a palavra do pregador vivo não vai te trazer outra compreensão nem já porque você já tem aquele conhecimento porque cada um de nós tem que aprender de Deus do conhecimento de Deus por experiência própria então quando você lê fita até os olhos no verso e você lê você vai entender algo que a congregação não entendeu é a créssima e está lá então se você pega o verso 24 entende na tua vida vai ser um abalho aquele que é poderoso para te guardar de tropeço entendemos alguma coisa aqui e não só mas para te apresentar com alegria imaculado diante da sua própria glória há alguma promessa mais poderosa do que essa há vamos ler outra só de que Deus nos livra das tentações primeiro a Pedro 2 segunda Pedro aliás 2 vamos lá segunda Pedro 2 9 segunda Pedro 2 9 olha o sábio que sabe livrar das tentações é porque o Senhor Deus sabe livrar da tentação os piedosos e lhes reservar no castigo os injustos para adiar os justos quem que sabe livrar da tentação é Deus ok então nós precisamos aprender a nos apoderar das promessas de Deus mas enquanto a vida continuar nós precisamos fazer valer o verdadeiro evangelho e ensinar esse evangelho a todos mas a primeira coisa esse evangelho primeiro tem que encontrar ego na nossa vida tem que encontrar resultado na nossa vida porque o plano da salvação a obra da redenção a expiação essas coisas primeiro tem que ser completada em nós ainda que nós saamos a pregar nos confins da terra se a expiação não for completada dentro de mim se o plano da salvação não for completado dentro de mim ou a obra da redenção então nós vamos permanecer aqui por muitos séculos hoje hoje você querido irmão aprendeu um vislumbre do que é o falso e o verdadeiro evangelho que por muito tempo você e eu temos vivido essa confusão de evangelho um evangelho que de fato não contém poder esse evangelho muitas das vezes nos faz pensar que Deus não nos gosta um evangelho que nos faz pensar que Deus não quer não se importa conosco não não quer nos libertar dos pecados um evangelho que nos faz ver Deus bem distante de nós aqui por que? porque nós temos a visão que o tempo para cessar os pecados em nós é lá num tempo profético cronológico e não hoje mas nós precisamos aprender que de fato de acordo com a verdadeira justiça pela fé é hoje que precisamos cessar com as transgressões porque a grande vitória aqui que nós temos é que quando Jesus morreu na cruz ele já comprou todos os nossos pecados quando Jesus morreu na cruz ele comprou os pecados que cometemos ontem os pecados que cometemos hoje os pecados que vamos cometer amanhã Jesus comprou todos esses pecados de cada indivíduo cada habitante na terra comprou para ele mesmo e por conta disso ele foi abatido na cruz um pecado que está em nós e que é pecado é que nós não sentimos o nosso coração constrangido nós não aprendemos a chorar aos pés da cruz nós somos secos por dentro o verdadeiro ágape nos ensina de acordo com 1 Coríntios capítulo 5 versos 14 2 Coríntios capítulo 5 versos 14 que o amor de Cristo nos constrange nós temos que passar a ter constrangimento do sacrifício do preço que ele pagou pelos nossos pecados mas nós não temos sentido esse constrangimento e o fato dele comprar os nossos pecados na cruz já é vitória nós temos roubado a Cristo pelos pecados que já não são nossos porque ele comprou para destruir na cruz nós temos roubado a Cristo então a vitória já é nossa porque Cristo venceu e ele quer compartil conosco essa vitória e nós só temos que receber olha que grande sacrifício do pai quando o pai viu a raça humana perdida pelos pecados decidiu dar o seu único filho Jesus era o único filho que Deus tinha não tinha mais outro e o pai era o único pai que Jesus tinha não tinha mais outro então por amor a você por amor a mim para que você não se perdesse nos pecados para sempre Deus decidiu da última coisa que ele tinha que era o seu filho porque desde a eternidade toda ele não conheceu um tempo em que não estava assim sozinho sem um filho nem um filho sem pai Deus não sabia o que ficar sozinho sem companhia porque o companheiro dele estava sempre lá então nota tempo não é eternidade eternidade não tem princípio não tem fim eles dois viviam sozinhos os dois se ainda alguém que estamos com ele há 30 anos há 20 anos quando desaparece da nossa vida doida de tal maneira e queremos já sentar na tumba para chorar e lembrar alguém que estava por toda a eternidade mas por amor à raça humana o pai decidiu largar essa única companhia e não é dar para morrer depois voltar aqui não é isso lê a bíblia a vida e a profecia ele deu para morrer na possibilidade que ainda que você se perder e eles se salvarem para aqui nesse lugar que seja e para o filho também foi eu estou aí nessa missão ainda que eu te perder para nunca mais te ver e eles voltem para ti e eu fique para sempre lá que seja o pai aceitou perder o filho para sempre o filho aceitou perder o pai e aí foi quem vai entender esse amor aqui é por isso João no capítulo 1 do primeiro livro dele da primeira carta dele capítulo 3 versos 1 ele fala vede ao contemplar essa história vede que grande amor nos tem concedido o pai a ponto de nos chamar de que? de filho porque nós éramos inimigos de Deus alguém quer ter um inimigo você lhe chama de filho é um amor incompreensível que não cabe nas nossas cabeças os cristãos do tempo do apóstolo João e de Paulo quando receberam essa mensagem aqui do amor de Deus pela raça humana que se entregou dando seu único filho não pensando nele mesmo não reteu nada mas entregou tudo os que receberam essa mensagem diz atos capítulo 17 versos 6 foram abalados com um poder de amor que é chamado de Agapi invadiram a cidade da Grécia e pregaram Cristo crucificado e ressurreto abalaram ali e é isso que Paulo chama de Agapi o amor de Deus qual é a diferença do Agapi e do Ero ou do amor humano e é o nosso amor e o amor de Deus nosso amor quando é o amor e Ero quando é comparado com o amor e Agapi no final você descobre que esse não passa de ser um egoísmo de falsado nem nome de amor deveria receber só duas ilustrações duas comparações para você ver a diferença do Ero e o Agapi ou o amor humano e o amor de Deus o amor e Ero que é o amor humano para te amar para me te amar o amor e Ero depende do objeto para amar depende da beleza do objeto e depende da bondade do objeto se você for bom para mim e se você for belo eu vou te amar mas o Agapi não o Agapi te ama do jeito que você é o Agapi cria valor na coisa o amor humano ou o amor Ero ele descansa num sentimento de necessidade a esposa a esposa ama o marido porque ele necessita o marido ama a esposa porque ele necessita o Agapi não nos ama porque nos necessita não disso Deus nos ama porque Deus é Agapi Deus ama porque Deus é amor Agapi é amor em grego Deus nos ama porque Deus é amor o Agapi não necessita de nada o Agapi completo essa é a diferença e vai outras comparações então o amor de Deus está muito acima de nós e nós até hoje não compreendemos ainda em nossa cabeça por isso eu sou da sugestão que nós precisamos de nova regeneração e nova transformação dos nossos corações para que experimentemos qual seja a boa e perfeita agradável vontade de Deus que Deus possa nos abençoar e seja o melhor tradutor daquilo que ouvimos aqui para nós seja uma vontade seja a nossa oração e a vontade de Deus Amém 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 Amém